Oi, pessoal! Então, dica para a prova de literatura da URGS? Leituras obrigatórias! Claro, né? Se a prova desse ano seguiu o padrão da prova do ano passado, 20 das 25 questões estavam centradas nas leituras obrigatórias. Então, isso mostra o quanto é importante neste momento nós revisarmos essas leituras. Lógico que não é o momento de ler as obras, né? Agora, realmente, a gente tem que pegar os resumos, os resumos que vocês mesmos fizeram, os resumos que os professores ofereceram para vocês e reler e fazer esquema e o restante do conteúdo certamente aparece relacionado a essas leituras. Mas eu acho que vale também um outro comentário. Este ano se completou 50 anos do golpe militar no Brasil e este foi um tema bastante abordado, né? Bastante tratado durante todo o ano e as leituras obrigatórias também estão contemplando isso. Então, eu acho que vale, assim, a gente ter em mente essa questão do contexto e relacionar, lógico, a toda a produção cultural, literária da época. Inclusive, duas das leituras obrigatórias fazem referência direta a isso, né? O Amor de Pedro por João, do Tabajara Ruas, e o disco Tropicalia ou Panizete Circense. Então, estabelecer essas relações tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Talvez, inclusive, alguns contos do Murilo Rubião, né? Que entram nessa coisa do realismo mágico. Então, também uma tendência da literatura lá, né? Nos anos 70. Bom, acho que a dica que eu posso dar para vocês nesse momento é esse. Releiam os resumos, né? Atentos às leituras obrigatórias e, claro, uma leitura tranquila, atenta à prova, certamente vai ajudar vocês a responder o maior número de questões possíveis. Uma boa prova para vocês!